Lá em 2014, eu assisti um filminho bem diferente do que eu esperava. O trailer, a sinopse e tudo mais, me mostrava que ia ser mais um filme ali batido, que a gente ia ficar ali pensando, ah, meu Deus, mais um filme bobinho. Mas Boa Noite Mamãe, o original no caso, foi um filme que me surpreendeu e me agradou muito. Então, eu não tava muito feliz com esse remake. Na verdade, quando foi anunciado, eu só pensei, pra que os americanos insistem em fazer remake de absolutamente tudo que não é deles? Porque esse filme original é austríaco. Então, os americanos falaram, ah, ideia legal, vamos adaptar aqui no nosso país. E eles realmente fizeram isso com o filme Boa Noite Mamãe, que no caso, está chegando pela Amazon Prime Video. É um filme original ali deles. E assim, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Não achei ruim, não é aquele filme, ah, que filme horrível, ah, meu Deus. Então, se você nunca assistiu o de 2014, você pode assistir esse novo, porque a diferença vai ser mínima, mas ainda eu acho o de 2014 mais assustador, mais tenebroso, mais pesado. Esse novo, não que seja leve e bobinho, não. Mas a situação final que eu esperava em relação ao de 2014, não acontece da mesma forma aqui. O desfecho dos dois filmes é igual ou parecido, né, até certo ponto. Mas a grande questão final, que é o momento que me gerou um impacto grande, não teve tanto nesse remake. E eu quero falar um pouquinho sobre ele nesse vídeo de hoje. Sem spoilers no começo. Da metade pro final, eu quero falar um pouquinho sobre o original em relação ao remake. Então, eu quero fazer rapidamente uma comparação sobre os dois finais. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal pra receber sempre conteúdos de séries de filmes. Também deixa aquele likezito que ajuda este amiguito. Então, clica lá no botão do like. E claro, vai lá embaixo nos comentários, me contar se você pretende assistir o filme. E se você já assistiu, me conta se você gostou. E qual é o melhor? O original ou o remake? Qual você gostou mais? Coloca lá embaixo. Tá, a premissa de boa noite mamãe é bem simples. Dois gêmeos vão ali pra casa da mãe deles, porque os pais são separados. E eles vão passar um tempinho ali com ela. Só que quando eles chegam, ela tá ali com umas bandagens no rosto. E é uma coisa bem estranha, que a princípio eles ficam meio chocados. Você como espectador também fica chocado, porque não é todo dia que você vê uma mulher de bandagem no rosto, né? Essa bandagem é o ponto de partida pra tudo que vai acontecer no filme. Porque os meninos começam a desconfiar que a mãe deles não é a mãe deles. E aí eles querem descobrir a verdade. Será que ela não é a nossa mãe? Será que tá acontecendo alguma coisa? Por que ela tá agindo tão estranho do que ela agia antes? E essa vira-voltas vão acontecendo, a gente vai descobrindo uma coisa, vai descobrindo outra. Então, essa é basicamente a trama do filme, e a gente vai acompanhando isso durante uma hora e meia. As performances aqui do filme estão muito sólidas e conseguem cativar nós, espectadores. Principalmente a dos gêmeos, o Cameron e o Nicholas. Eles são ali muito bons, então eu gosto muito desses atores. Não é de hoje que eles entregam sempre uma boa performance. Eles têm um futuro incrível em Hollywood. Eu acredito muito no potencial deles. Principalmente do Cameron, que nesse filme aqui entrega tantas nuances, tantas camadas. E por ser uma criança, esse menininho faz um trabalho fenomenal. E Naomi Watts, eu tenho uma relação de amor e ódio por ela. Porque tem filmes muito bons dela e tem filmes que são o fundo do poço. E esse daqui até que tá meio termo, sabe? Por um lado, eu gostei muito do que ela entrega. Mas por outro, também tem ali uma performance um pouco vazia em alguns momentos. Mas em certas situações, como você não vê muito o rosto dela e como você não sabe muito bem qual é a relação dela com as crianças e o que tá acontecendo, muito do mistério criado pra essa personagem acaba fazendo com que a Naomi fique um pouco deslocada em alguns momentos. Mas não é nada muito grandioso e quando chega no desfecho você entende o porquê disso. Entretanto, eu vou falar aqui pra vocês, hein? Eu prefiro a atriz que fez o filme original. As crianças dos dois filmes, né? Os dois gêmeos, conseguem entregar a performance no mesmo nível. Mas a mãe do filme original, pra mim, foi muito mais assustadora e passou uma vibe muito mais creepy. Então, é isso. Já a direção desse remake de Boa Noite, Mamãe, é uma coisa que chegou a me incomodar às vezes. Por quê? Porque diferente do original, que criava uma atmosfera bem mais ali nebulosa, que você realmente não tava entendendo nada, mas você tava querendo saber o que ia acontecer, esse filme acaba não criando tanto essa atmosfera. Não sei se é porque eu já tinha visto o anterior e sabia o desfecho de tudo, ou porque realmente não cria mesmo. É difícil falar de um remake, principalmente porque a gente já conhece o começo, meio e fim da história. Então, poucas coisas colocadas aqui realmente destoam da história original. E aí acaba que você sabe tudo. Então, perde um pouco aquela magia e experiência. Eu sinto que quem for assistir a primeira vez, vai gostar mais do que quem for assistir já tendo assistido o filme original. Mas, assim, o filme original também tem umas coisas muito melhores do que esse novo. Por exemplo, as máscaras que os meninos usam. É uma coisa que, pra mim, ficou memorável, ficou gravado na minha cabeça. Esse filme nada ficou gravado na minha cabeça, como aconteceu, por exemplo, no primeiro, sabe? No original. Então, também tem muito disso nesse filme, sabe? Não tem cenas memoráveis nesse remake, igual tem no original. É... eu acho que quem assistiu o original vai entender o que eu tô falando. Principalmente quando a gente fala do final do filme, né? Porque o final do original é muito mais explosivo, muito mais ali amedrontador do que o desse remake. Mas, assim, como entretenimento pra você assistir na Prime Video, esse filme é uma ótima adição de catálogo. É... ele me prendeu, mesmo já sabendo tudo. Eu gostei muito das performances, da forma com que o filme encaminhou. Nunca ficava tedioso, porque sempre tinha uma cena misteriosa que trazia ali... É... uma coisa diferente. Então, a cena da pele sendo arrancada, a cena ali dos meninos tentando descobrir mais sobre ela, a cena dela batendo num deles. Então, esse é um ponto que eu gostei desse remake. Porque, diferente do original, eles não tentavam tanto fazer o que esse filme fez. Até porque o original não precisava fazer muito, já que a história era original. Então, aí a gente não sabia o que ia acontecer e a gente queria saber. E pra um filme de baixo orçamento, né, eles até que entregaram uma fotografia legal, uma ambientação legal. Então, foi um ponto positivo pra elas. Eu tava querendo um filme legal, assim, de entretenimento e esse daí foi agradável. É... era isso. Sem spoilers. Espero que vocês assistam. Me contem lá embaixo se vocês gostaram ou não gostaram, prefiram o original, coloca tudo lá. E agora, vamos falar do final dos dois filmes. Ah, essa é a parte que eu quero falar. Mas, antes de continuar o vídeo, não esquece de já deixar o like, que ajuda este amiguito. Clica no botão de se inscrever também, que é muito importante. E bora falar sobre o final. Então tá, vamos lá falar um pouquinho das diferenças dos filmes. Eu quero mencionar as diferenças mais gritantes, tá? Então, eu quero começar pelo último ato ali, ou o final do segundo ato, no caso. Que mostra os gêmeos fugindo da mãe ali, depois dela bater em um deles. E eles vão falar com o padre, pro padre ajudar eles ali. Só que aqui no remake, não temos o padre. Eles se escondem ali dentro de uma casa. E dois policiais encontram eles. Então, essa é uma das grandes diferenças. E outra diferença também envolve os policiais, que no caso, é aquela cena onde eles vão até a casa, conversar com a mãe. E aí, no filme original, a gente vê que, na verdade, as crianças dão o dinheiro pra Cruz Vermelha. Enquanto a mãe tá ali, presa na cama. A cena de presa na cama, nos dois filmes, é igual. Só que aqui nesse novo, a polícia aparece três vezes no filme. E no outro, eles conseguem intercalar um pouquinho melhor quem vai aparecer. Daí, nós chegamos na reviravolta do filme, que é aquela reviravolta, tipo, que todo mundo fica... Ah, nossa, que incrível, uau, fui enganado. Na verdade, assim, no primeiro filme, eu já desconfiava que um dos gêmeos não tava ali. Por quê? Porque a gente nunca ouvia diálogos fora entre os gêmeos, sabe? Porque só um deles ali sempre dialogava com outras pessoas sem ser o gêmeo. Então, ficava muito na cara que tinha alguma coisa errada ali com um deles. E aqui nesse remake, como eu já tinha assistido o original, eu sabia que um dos gêmeos tava morto. Então, a reviravolta não foi tão uau quanto eu esperava, porque eu já sabia que o Lucas não estava ali. E, na verdade, só o Elias tava coordenando toda a situação. Só o Elias que tava delirando, criando esse irmão na cabeça dele. Os pais tinham se separado por causa dessa morte. Essa morte aconteceu ali no celeiro, no remake. A gente vê ali no final, depois que o Elias cai na real, sobre a mãe não ser uma mãe trocada. E eles criarem tudo na cabeça deles, porque, na verdade, o próprio Lucas era a criação da cabeça do Elias. Então, tudo que tava acontecendo, tudo de errado, que o Elias tava vendo, na verdade, era ele mesmo que tava criando. Só que o pseudo-Ele, sabe? O Lucas, que tava ali do lado dele, que tava criando. E aqui no remake, diferente do original, que eu achei mais impactante, por causa que o Elias tacou fogo ali na casa. E matou a mãe dele queimada. No remake, isso não acontece. Por quê? Porque eles vão até o celeiro, olhar ali onde o Lucas morreu. E sem querer, num ataque de crise ali, que o próprio Elias tava tendo, ele empurra a mãe dele, ela cai. E o fogo começa ali a tomar o celeiro e mata ela. E depois ele encontra ela e o Elias, na forma de fantasma. Mas na cabeça do Elias, isso faz mais sentido do que aquela mãe que ele achava que era a falsa, blá blá blá. Que ele já sabia que não era no caso, mas no final das contas, o remake tentou fazer esse final um pouco diferente. Ao mesmo tempo igual, mas não foi tão impactante quanto do original. E o Elias vai precisar ir numa psiquiatra, né? Porque ele matou a mãe, ficou imaginando que o irmão tava do lado dele. Achou que a mãe era um alien, aquela cena lá dela andando, tirando a pele. Toda doidona, né? Tudo imaginação da cabeça dele. Então, a mãe era realmente a mãe. Ela fez um procedimento estético, então não existia alien, não existia nada disso. Era tudo invenção da cabeça dele. Ela brigou com ele, bateu nele por ele desobedecer também, por causa do trauma que ela teve de perder o filho. Ela separou do marido por causa disso. Ela rasgou o desenho porque tinha o Lucas ali, sendo que o Lucas não tava mais vivo. Então, tudo isso que tava acontecendo à volta dela, deixou ela diferente do que ela tava antes, sabe? Então, a gente vai construindo toda essa atmosfera nesse novo filme, só que nunca é tão chocante quanto o original. Todo o último ato do original é muito melhor do que o desse remake, porque é muito mais brutal. A cena da boca colada, dos olhos, todas as velas em volta, né? Que é tudo feito no chão ali. A cena da cama também é muito melhor. Eu sinto que o original soube ousar mais, soube fazer o filme mais pesado. Parece que, assim, esse novo deixou um pouquinho mais leve todas as situações. Até mesmo a cena da mãe morrendo queimada no original é muito mais pesado do que aqui nesse filme, que é tudo mais soft, mais leve, sabe? Então, tem essa diferença grande também nesse final, que é uma coisa que pelo menos pesou um pouco pra mim. Até mesmo a cara da mãe no remake não é tão monstruosa quanto a do original. Então, se você quiser uma coisa mais pesada, o original vale muito mais a pena do que esse remake, que é bem mais soft. Era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Gostei do filme, não achei fantástico, mas é um bom entretenimento. Espero que vocês gostem do vídeo, então clica no like, se inscreve no canal, comenta muito lá embaixo. Eu fico por aqui. Um grande beijo para todos, até o próximo vídeo e tchau!